Presidente do Partido PDN, Lucas Soares Colibere, até tem setor prioridade a atuar a dia MOSS, estrada posto administrativo Soibada, banheira manan e eleição parlamentar de NANE. Além de NANE, PDN MOSS se prioritiza setor produtivo CIRA, NANE BELERRADIA, economia família, onde contribui receita para cofre Estado. Partido Desenvolvimento Nacional, PDN, sábado, fim da semana, NANE, ralou a atividade campanha no tipo mini-dialogo na Fahe Bruçura e em Suco Samoro, posto administrativo Soibada, município Manatuto. Banho militante na simpatizante CIRA, Presidente PDN, Lucas Soares Colibere, até tem, estrada no dar infraestrutura importante da comunidade CIRA, atua acesso ao mercado na atividade selupan. Mas bem, a realidade é a estrada que se manda tudo para Soibada, condição a atividade, não dificulta o movimento do transporte. Presidente PDN, NANE, MOSS Avalia Catac, posto Soibada conhecido o sítio turístico, realizou-se Nossa Senhora Aitara, mas bem, o governo se desenvolve o dia. Também, Lucas Colibere, promete, banheira povo, fofiar, para a PDN, eleição parlamentar de NANE, seja de estrada para o posto Soibada, na estrada e no território nacional. Já quando vai desenvolvimento, atudo desenvolvimento na loz, prioridade, a primeira loz é a Soibada, marca a estrada, não a estrada e a infraestrutura básica. Infraestrutura básica, a estrada, o público, o público, O povo juga büy abrindo, o tapendo da Urientur garrafia. Quando você precisa șeitico, a estrada tem puroolen Dog. Não. Há doe esto színico, chirabético ingó property, ICE ambulância! A CIDADE NO BRASIL Então, a campanha é o tipo de diálogo, não fazemos brusura, não fazemos brusinha. são factuais não atuais, que até a lua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário na parte da mídia social Ciraceluk.